Bora para o primeiro episódio da série Anos Incríveis Enfim, vamos começar a jornada de Kevin Arnold Bora? É 1968, eu tinha 12 anos Aconteceu muita coisa naquele ano pessoal Mas vamos chegar lá Não há uma maneira bonita de falar isso sobre os surbúrbios Eu acho que a maioria das pessoas pensa que o surbúrbio pessoal É como o lugar qualquer Todas as desvantagens da cidade grande Mas de certa forma pessoal Aqueles anos realmente incríveis E assim começa o primeiro episódio de Anos Incríveis Pessoal, o pai de Kevin Arnold pessoal está nervoso Por ele começar uma guerra de comida no refeitório E ele acabou indo para a diretoria Não sei Sim E também por causa da maçã pessoal Mas quando eles chegam em casa Descobrem que o seu vizinho Brian Cooper Brian Cooper foi morto Que foi morto no Vietnã Essa é a primeira vez que o pai de Kevin, Jack Mostra que tem um coração enorme O N, que é o irmão mais velho de Kevin Já tinha levado uma surra do seu pai E eu tenho que ressaltar que Brian Cooper é o irmão mais velho de Winnie Cooper Convocado e partiu para o Vietnã Além do primeiro episódio Onde apresentam os personagens Winnie, Paul, Kevin, Jack Foi realmente meu último verão de criança Norma, Wayne, Karen Também vamos para aquela clássica cena No final do primeiro episódio Que cena linda pessoal Meu Deus do céu Aquela cena marcou a minha infância demais Aquela trilha sonora linda e maravilhosa E eu tenho que ressaltar para vocês Que o primeiro episódio foca principalmente No primeiro dia de Kevin na escola É por isso que vamos ter bastante cenas Lá dentro da escola pessoal Agora pessoal vamos para algumas curiosidades Sobre o primeiro episódio de Anos Incríveis Aquela cena do beijo pessoal Além de ser a primeira vez que os personagens se beijam Na vida real também foi a primeira vez Que Fred Savas e Monica Miquelar se beijaram E eu tenho que ressaltar que aquela cena Eles repetiram seis vezes aquela cena pessoal No primeiro episódio a série já mostra Que vai acompanhar a história americana Do começo ao fim da jornada de Kevin Arnold Isso pessoal Fiquem com Deus No que vocês acreditam E pessoal Se vocês tem alguma curiosidade Vocês sabem alguma curiosidade Sobre os episódios Ou a série Anos Incríveis Vocês colocam nos comentários Que eu vou dar uma pesquisada E tragam aqui para o canal Porque Todo episódio que nós trazemos para o canal Vai ter curiosidade referente a esse episódio Fiquem com Deus No que vocês acreditam E tchau Era o primeiro beijo para nós dois